...médico no terminal, e para tanto aperte o comando registrar presença, observando se a presença foi computada. Mas como é que o cara preside se você não estiver presente? Tem jeito, não tem? Tem como, Luciano? O cara presidir na comissão, você está presente? Não. Acho que eles vão criar essa... A física não permite o senador. Não, né? Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências, ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 11786, de autoria das deputadas, informando que militares na mesma situação que daqui envolve o cabo Emerson Ferreira de Andrade, possuem acesso à intranet da instituição com nível 3, podendo realizar diversos comandos. Tal nível é destinado aos militares e servidores de serviço com restrição de liberdade ou afastados do serviço ativo, com restrição para o envio de mensagem. Informou que o militar possui acesso à intranet, sendo-lhe restrito o envio de mensagem, para que tal fator não obsta ao militar apresentar requerimentos junto à administração. 11.787, de 2022, de autoria das deputadas, informando que a unidade militar sediada no município de Aimorés possui atualmente 105 coletes balísticos vários. 11.841, de autoria das deputadas, informando que está em fase de desenvolvimento do sistema de gerenciamento de armas particulares e que, quando implantado, impactará diretamente no andamento das transferências de propriedade de armamentes da Polícia Militar, com a automação de todas as etapas do processo, resultando na otimização dos prazos burocráticos. 11.851, de autoria das deputadas, informando que, quanto à recomposição do efetivo, a instituição tem, por rotina, apresentar anualmente pleito de recomposição ao governador do Estado. Informou ainda que esse encontro em andamento concurso público para inclusão de 1.659 soldados, em relação ao memorando 30.007, de 2022, o comandante do 15º Batalhão, Tenente-Coronel Luciano Aurélio Silveira, que informou que o mês está sendo revisado. 11.868, de 2022, de autoria das deputadas, informando que não há previsão nem disponibilidade para atendimento da demanda de destinação de mais uma viatura para o destacamento de Feliz dos Santos. Contudo, registrou o pleito. O FI, Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informação relativa ao requerimento 11.823, de autoria das deputadas, informando que a demanda de isenção de CMS para aquisição de arma de fogo de caribe permitido foi recebida e encaminhada à Subsecretaria de Receita Estadual, que elaborou nota técnica e concluiu pelo pleito que o pleito foi atendido, uma vez que o Estado de Minas Gerais tem evidado os esforços possíveis para aprovação de convênio, de forma a tornar efetiva a isenção da Lei nº 23.869, em que pede restar notório que o posicionamento com fase a contrária concessão de isenção. Ué, então eu quero ver essa resposta aqui, ué. Não, sabe, obrigado. Foi atendida. Elaborou nota técnica e concluiu pelo que o pleito foi atendido. Eu quero saber que pleito foi atendido. Se for a nota técnica, vocês eram a nota técnica falando que a lei era inconstitucional. Vocês já viram a Fazenda fazer nota técnica falando que a lei é inconstitucional? E eu perguntei... É o judiciário, né? Não, e é o STF, né? Aí eu virei para o secretário e falei assim, mas... Tem ministro do STF lá na sua secretaria agora? Perguntei na audiência. Perguntei na audiência. Oficios da Polícia Civil, prestando informação relativa aos requerimentos. 11.830, de autoria do deputado João Leite, informando que foram realizados estudos por meio da assessoria parlamentar, assessoria de planejamento institucional, concluí-se que o pleito de implantação no município de Juiz de Fora, de uma delegacia especializada em investigação e impressões culturais, presente-se como iniciativa relevante para a PCMG. Inclusive, a chefia da 4ª DPC de Juiz de Fora, manifestou favorável implementação, entretanto, o quadro de servidores representa o desafio para atendimento à demanda. É, não tem efetivo. 11.849, de autoria do deputado, informando que a servidora Cristiane Camargo Raposo Rocha foi removida conforme um ato publicado no boletim interno, após análise da situação pela editoria de perícias médicas da PCMG, concluindo que a condição de saúde social apresentada preenche os requisitos clínicos e sociais para a remoção por motivo de saúde prevista no inciso 3 do artigo 52 da Lei Complementar 129, consta da resposta, parte da decisão emanada pela qual a investigadora foi removida, pedido para prestar serviço na 4ª DRPC, IBITER, 2º Departamento, contagem, procedendo da delegacia da Polícia Civil de Paraguaçu. 11.867, de autoria do deputado, informando que a situação da delegacia de Polícia Civil do município de São Domingos do Prato está sendo acompanhada pelos setores técnicos da instituição. Está estudando a melhor forma de captar os recursos necessários para arcar com os custos de reforma, que visando solucionar a questão, até a definição desta questão financeira, a CMG realizou tratativos com o prefeito. A delegacia de Polícia do município de São Domingos do Prato está sendo acompanhada pelos setores técnicos da instituição, que está estudando a melhor forma de captar recursos necessários para arcar com os custos da reforma. Captar com o governo. 11.882, de 2022, autoriza o deputado, informando que, considerando o cenário econômico difícil, a demanda para a destinação com urgência de aviatura descaracterizada para o uso da delegacia especializada de homicídio em vez de para de ano, foi encaminhada à assessoria de planejamento institucional e de relações institucionais da PCMG para formulação de projeto para captação de recursos apotenciais. Eu estou achando que essa captação de recursos só pode ser emenda parlamentar, não tem outro jeito, não. Ofício da Secretaria de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 11.844, de 2022, de autoriza o deputado, informando que questões relativas à condição de trabalho dos agentes sócio-educativos não competem à pasta, devem ser encaminhadas a SEJUSP, haja vista sua competência para tratar do assunto. Solicita a consultoria que, com base nessa resposta, redirecione o requerimento para que a gente possa, aqui ainda, na terceira fase, aportar o requerimento. Requerimento, resposta do requerimento 11.844, aqui fala para encaminhar a SEJUSP, e não a CEPAC. Ofício do Corpo de Bombeiros, prestando informações, requerimento 11.855, de autoriza o deputado, informando que, conforme esclareceu o controle de material da Diretoria de Logística e Finanças, da CBMMG, a cooperação possui quantidade suficiente em plenas condições de uso, coletes à prova de balas, armamentos e munições que, atualmente, suprem a necessidade de todas as unidades BM. Ressaltou que tais equipamentos se destinam ao emprego de atividades da Guarda de Aquartelamento, não havendo previsão para utilização em ambientes externos. Em relação aos treinamentos requeridos, destacou que os militares são submetidos ao teste de aptidão física, TAF, avaliação técnico-profissional, ATP, e ao tiro prático. Dessa forma, a tropa do Corpo de Bombeiros é submetida a instituições de prova conforme norma da instituição. Requerimento 11.858, de autoriza o deputado, informando que alterou os itens 3.6.2, dos editais CBMMG, nº 27 e 28, ambos de 6 de setembro de 2022, por exorbitarem a regra prevista no inciso 11 do artigo 5º da Lei nº 5.308, de 69, alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 68, conforme solicitado na providência. Peço à assessora Flávia que imprima a cópia dessa resposta do bombeiro. Ofesa da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 11.885, de autoriza o deputado, informando que o Instituto Selecom foi contratado mediante a realização de pregão eletrônico e é responsável pela execução do teste de pedidão físico previsto, edital SEJUSP, nº 2, 2021, referente ao concurso para aprovimento de cargos da carreira de agente de segurança penitenciário policial penal. A prova de condicionamento físico seguiu os critérios previstos no item 13 e no anexo 4 do edital. Quanto ao alegado nas denúncias, encaminhou os ofícios oriundos da Selecom em resposta oficial ao Ministério Público diante das supostas reuniões ocorridas no provimento de cargos da carreira de agente de segurança penal. Segurança penitenciária, barra policial penal. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do planário. Sobre a mesa dos requerimentos, 12,550 da Comissão Extraordinária das Privatizações, 318 do deputado Caporelos, requerimento da deputada Leninha, 374, requerimento... Em 2 mil? Não, tem um do Elismar Prato. Requerimento também de turno único, 408, do deputado Elismar Prato. Em votação os requerimentos. Senhores deputados, com a prova permanece como 50. Ponto, aprovado. Vocês dois é mais velho. Ué, que isso? Quem é mais velho? Perguntei qual os dois eram mais velhos. O Sandro, que isso? Passa a presidência dos trabalhos do deputado Coronel Sandro, para a votação de requerimento de autoria desse deputado. Requerimento 406, barra 2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis de Salinas, pela participação na Operação Cabrobró, que teve como objetivo desarticular associações criminosas e combater o crime de roubo e tráfico de drogas na região, no dia 1º de março de 2023, e resultou na prisão de uma pessoa e apreensão de objetos sem procedência e documentos que podem contribuir para as investigações. Autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão e em votação? Em votação, acredito. Em votação, deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Retorno à presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento, deputado Cristiano Silveira, deputado que subscreve a queda de vossa excelência e seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para proceder à reforma do antigo presídio público. O dia é Andrelândia, desativado desde janeiro deste ano, para que possa obrigar as novas instalações da Polícia Civil, dadas as péssimas condições de atendimento à população da comarca sediada no município e de trabalho dos servidores nas atuais estruturas da PCMG. Presidente, possível fazer um encaminhamento? Ok. Para encaminhar o requerimento, deputado Cristiano Silveira. Vossa excelência tem a palavra. Eu vou ser bastante breve. Esse requerimento e o seguinte, que vossa excelência fará a leitura, ele trata da necessidade de recompor o serviço de segurança no município de Andrelândia. Não sei se é conhecimento dos membros aqui da comissão, mas o município vem sendo alvo da presença de grupos organizados. Há denúncias de que a presença do próprio Comando Vermelho, terceiro comando, estariam atuando no município de Andrelândia. Eu quero aqui até cumprimentar os policiais que têm realizado um conjunto de operações no município, mas ainda assim nós entendemos que o que está sendo feito não é suficiente para o tamanho do desafio que se colocou na segurança pública do município. Um município pequeno, 12 mil habitantes, mas que por sua localização acaba sendo alvo dessa atuação criminosa. Então aqui nós temos duas situações. Uma fala da questão da nova delegacia de Polícia Civil. Presidente, eu estive no município, visitei as instalações da atual delegacia. Honestamente, é um ambiente totalmente precário para que tanto a atuação dos seus servidores quanto o atendimento à população possa ser feito de maneira adequada. Com a desmobilização do presídio, o espaço ficou disponível e agora há uma perspectiva da reforma do local para termos, então, uma delegacia adequada, já que é uma cidade que é sede de comarca, ela tem cinco municípios naquela região. Pois bem, sempre ocorre aquela coisa, olha, vamos ver se a prefeitura consegue fazer a reforma do espaço do imóvel. Acabei de ver, V. Exª, ler o retorno aqui dos requerimentos, e me parece que São Domingos do Prato a mesma coisa. Aguardando captação de recursos para proceder à reforma. Olha, eu não entendo o governo, porque há pouco tempo ele anunciou na imprensa superávit de mais de 2,2 bi no orçamento do Estado, ou seja, o Estado superavitário, com recurso em caixa, inclusive está dizendo que vai dobrar os recursos de verba, de publicidade, de comunicação. Então, acho que reformas como essa demandam valores pequenos, o Estado deveria ter uma maior preocupação com a nossa segurança no que diz respeito às delegacias e, claro, também aos batalhões, aos pelotões e aos comandos, também da Polícia Militar. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, que é uma demanda da nossa vereadora, a Miss Lene, que está na pauta da segurança no município, que nos traga essa preocupação. A gente cumprimenta a Polícia Civil, que destinou mais o investigador para o município, chegou também uma viatura com o delegado, o doutor Pires, da nossa regional, e encaminhou para lá, mas a gente precisa avançar, porque a situação lá, realmente, ela é muito grave. Então, o Estado que tem mania de terceirizar para os municípios as obrigações com despesas das forças de segurança, penso eu que tem recurso disponível que poderia acelerar esse processo, ao invés de, como foi lido no caso São Domingos do Prato, esperar captação de recursos, que nós não entendemos o que isso significaria. Um outro requerimento, já vou adiantar aqui, então, um encaminhamento sobre ele, fala da recomposição, no caso, do efetivo de polícia militar, porque, como eu disse, é uma sede de comarca e a gente está enfrentando um desafio muito grande, que é de crime organizado. Obrigado, presidente. Esse é o encaminhamento. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permanecem com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sando para apresentação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do requerimento. Obrigado, presidente. O primeiro requerimento é ser encaminhado à Polícia Militar e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Governo, se é golpe de previdência, para, em esforço conjunto, aprimorar o registro de ocorrência por meio do módulo REDES, para contemplar os crimes cibernéticos, ou seja, os delírios praticados contra ou por auxílio de computadores, redes de computadores, celulares, tablets ou dispositivos móveis, se diando a importância quanto com apoio dos pares. Apenas para, presidente, destacar aqui, o trabalho da comissão e compartilhar com os pares, o tipo de crime utilizado, os crimes cibernéticos, vem assim crescendo assustadoramente em todo o Estado. Acredito que tanto este deputado como o deputado Coronel Sandro, ainda quando estávamos na atividade operacional, nós chegamos a aprender diversos esterionatários utilizando talão de cheque. Naquela época, talão de cheque. Hoje os crimes, o mesmo esterionatário é um esterionatário digital. Então, nós temos crimes das mais diversas e variadas formas que são praticados hoje utilizando o celular, o computador. Então, nós temos até um requerimento aprovado, o deputado Cristiano, o deputado Leleco Pimentel, que registra aqui a presença, os trabalhos da comissão, para a gente fazer um debate sobre esse assunto. Um debate específico sobre os crimes cibernéticos. Como não era de se esperar, também a delegacia necessita de recursos, de novas tecnologias para enfrentar, e também de efetivo. Como é o caso crônico da Polícia Civil, a questão do efetivo. Então, é um assunto que a gente precisa debruçar muito em cima dele, que é essa questão dos crimes cibernéticos. Isso é um fenômeno mundial, e em Minas Gerais não é diferente. A gente precisa ter uma atenção, inclusive aqui, suscitado a provocar o governo, para que o crime cibernético conste também como uma descrição nas ocorrências policiais, o chamado REDES, que é o Registro de Defesa Social. Então, esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, senhor presidente, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providência para solicitar a adoção das providências cabides, visando solucionar os diversos problemas relacionados após a implantação do ponto digital nas unidades prisionais de Estado. Segundo informações que aportaram ao nosso gabinete, com a edição da Resolução Conjunta CEPLAC-SEJUSP, 10.605 de julho de 2022, que dispõe sobre o cumprimento da jornada e apuração de frequência dos servidores, que se refere ao decreto 48.348 de janeiro de 2022, a implantação do ponto digital, vários policiais penais tiveram descontos em seus vencimentos relacionados a marcações e lançamentos errados de seus pontos durante a jornada de serviço, o que vem ocasionando prejuízo de ordem financeira aos servidores. Acho que não precisa falar que o cidadão, que depende do seu salário, quando a administração comete uma falha dessa, é certo que vai bater um desespero, porque dois, três dias descontado na folha de pagamento de uma pessoa que depende do salário, que vive, único e exclusivamente, impacta no pagamento das contas, porque ao final do mês ele tem que pagar a compra do mês, às vezes o aluguel, quando não tem a moradia própria, ele tem que pagar a escola dos filhos, porque nós já estamos em período escolar, material escolar, uniforme, ele tem que pagar uma série de despesas do orçamento doméstico. E quando há um erro, e o pior de tudo isso, coronel Sando, é porque a administração pública, não esta especificamente, mas toda ela, em todos os níveis, dos entes federados, ela é lenta, ela é extremamente burocrática. Então, para você corrigir um detalhe desse, aí o cidadão tem que entrar com um pedido, falando que ele trabalhou no dia, que aquele desconto está equivocado, aí o chefe tem que constatar e vai abrir um procedimento sumário para apurar onde está a falha. E isso leva muito tempo. E eu tenho certeza que isso aqui pode levar dois, três meses para haver uma correção para o cidadão receber, às vezes, o salário que foi descontado de forma indevida. Enquanto isso, a inflação vai corroendo um pouquinho mais o poder de compra. Então, é algo muito, eu diria, muito sério, que precisa de uma correção imediata. Esse é o segundo requerimento. E um outro assunto, presidente, ainda tratando aqui da questão do sistema prisional, nós tivemos a denúncia ontem que isso já tem um requerimento de minha autoria já aprovado aqui na comissão, certo? Esse requerimento é para discutir essa questão da qualidade da comida que estão sendo servidas. Eu, para ser muito sincero, não estou muito preocupado com a qualidade da comida que está sendo servida para os presos. Mas é a mesma comida que é servida para os policiais. É a mesma comida. Então, nós temos aqui diversos postes para que RCWTV Vigilância Sanitária apreende alimentos sem más condições e unidades prisionais e juiz de fora. Então, nós estamos aqui, deputado Coronel Sando, com pão mofo, comida estragada e não é a primeira denúncia. Já aportaram aqui diversas denúncias em locais distintos que estão servindo. Nós já temos o requerimento aprovado para tratar dessas questões, dessa questão, porque como é que você serve uma comida estragada ao servidor público? Como você come? Nós temos denúncia aqui de larvas. Larva. Nós temos denúncia. Fotografias que chegaram ao nosso conhecimento. Nós temos denúncia em diversas unidades, cidades diferentes, onde a comida que está sendo servida ao policial penal, aos servidores administrativos daquela unidade, comida estragada. Aqui, a vigilância sanitária fez a apreensão. Certamente, eles denunciaram, porque eles não aguentam mais conviver. Vigilância sanitária apreende alimentos em más condições em juiz de fora nas unidades prisionais. Marmitas com baratas e pães mofados seriam entregues aos presos e policiais penais. Empresa responsável será notificada. Na última sexta-feira, dia 10, a vigilância sanitária apreendeu alimentos em péssimas condições em unidades prisionais em juiz de fora, esses alimentos seriam entregues aos presos e aos policiais penais. A comida foi apreendida na casa do albergado José de Alencar, Rogedo, e na penitenciária José Edson Cavalieri. cerca de 188 marmitas foram descartadas na casa do albergado devido às baratas. Além disso, nós temos aqui um prejuízo por horário. Deputado Cristiano, paga, joga a comida fora, ou seja, o contribuinte, a gente não está falando aqui que o dinheiro público cai do céu dentro dos cofres do Estado. É dinheiro do imposto. Dinheiro do imposto pago. Então a gravidade, ela é enorme porque não é um primeiro caso. Inclusive eu vou pedir a nossa consultoria aqui, o doutor Flávio e a doutora Harmonia, que elabore um requerimento que eu farei aqui de forma verbal e que possa ser redigido pela consultoria, já também reforçando, considerando, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, senhor presidente, considerando, mais uma constatação de marmitas apreendidas agora pela vigilância sanitária nas unidades prisionais de juiz de fora, conforme aqui matéria publicada pelos jornais daquela região da Zona da Mata, alimentos em péssimas condições sem unidades prisionais, esses alimentos seriam entregues aos presos. A comida foi apreendida na casa do albergado José Alencar, Rogeto, e na penitenciária José Esso Cavaliere. Cerca de 188 marmitas foram descartadas na casa do albergado devido a baratas, forte odor, acumulação de água e outros problemas. Alguns produtos seriam entregues na penitenciária Matias Barbosa. Então, considerando a matéria veiculada, falando sobre apreensão no dia 10, considerando as outras denúncias recebidas por essa comissão, nós solicitamos a promoção de uma audiência pública para debater o tema, já que ele é um tema que vem acontecendo constantemente, com a presença, sendo convidado o secretário de Justiça e Segurança Pública. Vamos convidar também a CEPLAG, que está envolvida diretamente nesse tipo de assunto, para que a gente possa, se não botar fim, mas que a gente possa ter uma atenção mais enérgica, mais contundente por parte da administração pública, porque senão a gente vai ficar denunciando, 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 e a gente não vê uma resposta. Então, esse é o requerimento, que é o terceiro requerimento, senhor presidente, que já foi aqui verbalmente por mim elaborado, e que passo para que vossa excelência possa votar os requerimentos, que vossa excelência possa colocar em votação. Em votação dos requerimentos, cada um de sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado, retorna a palavra ao presidente, deputado sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado coronel Sano, agradecemos a presença do deputado Lelec Pimentel, em relação ao questionamento que eu fiz aqui à consultoria, já havia um outro requerimento, o problema é que CEPLAG, Fazenda, Sejuspe, tem hora que eles demoram tanto para responder, que quando um requerimento é respondido por uma pasta, o outro já veio, um às vezes fala que é da Sejuspe, às vezes fala que é da CEPLAG, a CEPLAG fala que é da Sejuspe, ora fala que é da Segov, e isso tem sido uma rotina aqui na Comissão de Segurança Pública, inclusive nós vamos ter que estudar uma forma de uniformizar tais respostas por parte do governo, porque eu tenho recebido aqui diversas respostas de requerimentos da Comissão, onde que há a falta de uma comunicação interna, e às vezes um falando que é competência do outro, isso eu tenho constatado em diversas respostas que aqui tem chegado, então o encaminhamento já foi feito, eu queria agradecer o apoio, o empenho, nós estamos aqui novamente com o pessoal da Polícia Penal, os nossos excedentes do concurso, que aguardam uma convocação, eu só quero que vocês entendam, nós aprovamos o requerimento por ir aqui na íntegra, na semana passada, na terça-feira da semana passada, mas a administração pública, como eu disse aqui antes, no outro assunto, um outro tema, ela não anda na velocidade que todos nós gostaríamos, administração pública ela é mais lenta até porque ela tem que obedecer princípios da administração pública, isso aí é um detalhe, um requisito que a gente não pode passar por cima dele, que é a legalidade, essa legalidade impõe ritos da burocracia, é óbvio que a gente gostaria de uma resposta mais rápida, mas se assim, se a gente aguardar e certificar que essa resposta não virá no tempo que a gente deseja, nós promoveremos uma audiência pública convidando os integrantes da COFIN, que é a Câmara de Orçamento e Finanças, é a turma do carimbo do não, é a turma que bate o carimbo do não, Fazenda, CEPLAG, CGOV e Secretaria-Geral do Estado, então são essas quatro secretarias que costumam bater o carimbo do não, é bom deixar aqui claro mais uma vez ressaltar que nós temos escalas dos policiais penais que estão exorbitantes, nós temos policiais penais fazendo escolta de presos com cargo horário de 24 horas ininterrupta, sem o policial penal sair para poder descansar dentro de hospitais, inclusive, eu tenho denúncias lá no gabinete, então é muito ruim, à medida que a gente não tem o efetivo condizente para que a escala possa ser rodada permitindo o descanso e a recomposição do organismo para que o policial possa voltar, então o nosso empenho, o nosso trabalho da comissão, vocês podem continuar contando, primeiro porque do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, da necessidade técnica, a Sejuspe necessita recompor os quadros para cobrir o déficit de efetivo, então o primeiro ponto é isso, o ponto é isso, segundo, nós temos pessoas novas com muita energia, com muita disposição para poder trabalhar e dar sua contribuição ao serviço público aqui em Minas Gerais, que nesse caso são os excedentes que aqui nos acompanham aqui no plenarinho dois dos trabalhos da comissão de segurança pública. A presidência indaga os colegas deputados se desejam fazer uso da palavra. Deputado Coronel Sandro e depois Vossa Excelência. Eu também. Eu só gostaria de fazer uso, Sr. Presidente, para cumprimentar nossos futuros companheiros ali da Polícia Penal, os excedentes do concurso, dizer que a gente está engajado para fazer todo o esforço aqui para que vocês sejam convocados. Eu acredito sim que isso deva acontecer. Então, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos. Presidente, as palavras do deputado Leleque Pimentel. Nossa saudação de bom dia a todas e todos. Presidente, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, também os peregrinos que estão aqui já pelo menos há mais de duas semanas e eu estou vendo que os números aqui foram atualizados, muito importante porque eu também tenho estudado muito a forma como nós podemos contribuir e não há como contribuir se a gente não tiver esclarecimento e acho que esse tema que é também fonte da sabedoria do filósofo Immanuel Kant que diz que a sabedoria ou esclarecimento são frutos da maturidade que nós podemos a partir das informações e a partir do momento em que podemos julgá-las fazer a diferença por onde andamos eu sou suplente aqui nessa comissão mas faço questão de participar e de efetivamente poder contribuir para o bom andamento a gente teve aqui corrigidos os números na faixa eu acho muito importante isso é trazendo o número hoje de indivíduos privados da liberdade e que estão no sistema prisional de Minas Gerais cumprindo pena e a grande denúncia escancarada na nossa cara é esta de que não há um efetivo o próprio sargento Rodrigues acaba de mencionar uma situação em que um trabalhador além das 24 horas de trabalho se dedicando porque o sistema prisional é como se o Estado estivesse na pessoa do trabalhador do servidor fazendo com que a justiça e que a relação humana possa acontecer então por isso que a gente faz parte aqui desta comissão porque a gente sabe que o Estado ele só chega lá na ponta às vezes num cacitete o Estado só chega nas pontas às vezes se uma viatura levar uma patrulha rural que estiver rondando e que estiver dando segurança ou a sensação de segurança num distrito numa zona rural é por isso que a política pública que é tratada aqui nessa comissão sargento Rodrigues é pra nós sinal de que o Estado muitas vezes só chega por aí a gente também tem conhecimento de boas práticas muitas vezes é um policial que vê a situação da fome e que coloca uma cesta básica dentro de um carro pra poder levar até uma família porque o Estado não chegou até aquele lugar da fome então a gente reconhece a humanidade do que nós tratamos aqui eu quero por fim sargento Rodrigues pra não tomar tanto tempo colocar aqui alguns requerimentos que podem nos ajudar eu mais especificamente que estou buscando esclarecimento pra poder contribuir mais peço então pelo requerimento a realização de um debate público do qual a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública possa juntamente com a ouvidoria de segurança e ouvidoria do sistema prisional e sócio-educativo esclarecer os questionamentos em relação a situação do policiamento do Estado de Minas Gerais nas unidades prisionais sócio-educativas mas detidamente a polícia penal pra que a gente possa verificar se os números eles realmente são de posse do Estado conforme nós temos acompanhado aqui nessas faixas isso pode nos ajudar a entender melhor o que é esse déficit porque todo dia ao que tem uma sensação esses números aqui estão mudando e isto quer dizer que nós estamos num sistema que requer da gente a atenção diária aqui na comissão peço também por meio do requerimento que a Secretaria de Estado da Justiça e de Segurança Pública possa nos trazer informações atualizadas acerca dos programas de apoio médico psiquiátrico e psicológico oferecidos nos sistemas de segurança assim como aos agentes prisionais e agentes sócio-educativos nós sabemos que é uma oferta de um serviço que deve acompanhar tanto a pessoa privada da liberdade quanto os trabalhadores que também são colocados numa escala de pressão e profundamente profundamente colocados também com a sua segurança alimentar e risco requer também a Secretaria de Estado da Justiça de Segurança Pública informações atualizadas acerca do número de profissionais da segurança agentes prisionais agentes sócio-educativos bem como a distribuição entre os batalhões militares e as unidades prisionais requeiro desta comissão sob a sua presidência Sargento Rodrigues a realização de uma audiência pública claro que com o seu esclarecimento eu acho muito importante porque reconheço o seu trabalho e dedicação que até nas outras comissões como é o caso do meu conhecimento eu vi a entrada na comissão de participação popular de um pedido semelhante e ontem ao conversar com o deputado que preside aquela comissão ele me disse do seu interesse em trazer para cá também esse debate para que a gente organize aonde a comissão de fato irá tratá-lo com a mesma justiça e com o mesmo esmero nesse sentido requerer aqui a audiência com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para apresentar à população de Minas Gerais informações atualizadas sobre a situação das pessoas privadas de liberdade tanto no sistema prisional quanto no sócio-educativo eu não tenho conhecimento e procurei saber quais as unidades em Minas Gerais estão trabalhando com as APACs e programas sócio-educativos eu não sei quantos e seria importante para a gente poder fazer uma comparação de um estudo do quanto e da qualidade desse trabalho sócio-educativo tem feito a diferença ou não na vida das pessoas que estão voltando para a sociedade e para o seio da família requer a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informações também atualizadas acerca do fornecimento de alimentação às pessoas em cumprimento de medidas de liberdade qual o fornecedor atualização deste cadastro para a unidade de cada unidade prisional qual o órgão faz a gestão dos contratos e como é feita a ferição na qualidade da alimentação parece-me que diz respeito também com a denúncia que o senhor trouxe agora há pouco a audiência pública contemplará porque a audiência pública deputado Aleco a gente chama e durante a audiência pública os questionamentos já são feitos durante a própria audiência pública mas nada impede de aprovar o requerimento de vossa excelência sim que o requerimento também se some aos questionamentos da audiência pública que o senhor tenho certeza deve estar cuidando para que ela aconteça e traga o maior número de representantes para elucidar aqui as dúvidas e requer por fim a Secretaria de Justiça e Segurança Pública informações atualizadas acerca da administração do serviço prisional e sócio-educativo no que diz respeito a qual o número de pessoas adultos e jovens privados de liberdade no Estado eu falo aqui de um censo talvez que a própria Secretaria deve manter diante daquele número de 74.844 indivíduos privados de liberdade eu tenho acompanhado os números aqui pela faixa qual a estratificação por sexo e faixa etária e por fim quais os locais de cumprimento das medidas restritivas de liberdade indicando sua capacitação e atual lotação pode parecer perguntas aqui muito simples mas eu entendo que a qualificação do nosso trabalho aqui mesmo que suplente nessa comissão vai nos ajudar na compreensão e no andamento dos trabalhos agradeço e peço que o senhor possa colocar aí em votação os requerimentos senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado obrigado presidência passa a palavra ao deputado Cristiano Silveira a senhora tem a palavra presidente de forma bem breve também para depois está aqui o nosso apoio ao movimento dos excedentes dos policiais penais dizer da importância da gente fazer essa recomposição dos quadros isso tem reflexo imediato no nosso em todo o processo dos cumprimentos das medidas de restritiva de liberdade e também evidente que das melhores condições seja para os agentes no sentido da segurança dos profissionais também daqueles que estão em cumprimento das medidas e as sanções legais então eu quero dizer que nós temos aí também a solidariedade o nosso apoio o governo não é tão simpático a servidor público não sei porque acho que às vezes ele não compreende que serviço público é feito com servidor público se não tem servidor não tem serviço não é isso? é muito simples então o déficit que temos hoje seja na polícia civil na polícia militar na polícia penal acaba tendo reflexo na desassistência num serviço de melhor qualidade para a própria sociedade portanto insistindo aqui nessa discussão que eu tenho feito da valorização dos servidores e do bom serviço em Minas Gerais contem com o nosso apoio também com a nossa caminhada obrigado deputado cristiano eu queria alertar os nossos excedentes eu estou aqui com um requerimento viu deputado Lelé Pimentel aproveitar que um dos autores do requerimento é a vossa excelência foi apresentada a comissão de participação popular requerem que seja realizada audiência para debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso dos policiais penais pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública regime de termitação votado nas comissões autores deputado Ricardo Campos doutor Jean Freire Lelé Pimentel só alertar aos excedentes que essa matéria é a matéria desta comissão não é da comissão de participação popular portanto depois eu vou conversar com o nosso colega deputado para que requerimentos dessa natureza sejam aportados aqui porque todo e qualquer trabalho requerimentos e decisões tomadas naquela outra comissão terão que vir para esta comissão então até com o Ricardo Campos e o Lelé que a gente entende perfeitamente que estão iniciando os trabalhos é natural o regimento interno desta casa não prevê que o assunto de policiais penais sejam debatidos na comissão aqui de participação popular e se a política de segurança pública é debatida por esta comissão conforme determina o regimento interno então eu tenho visto os nossos excedentes baterem toda e qualquer comissão já vou adiantando para os senhores e para as senhoras não é uma boa prática para que vocês possam ficar batendo de um lado e do outro ir ao gabinete dos deputados é um processo natural porque o deputado ele vai aportar os requerimentos ele vai tomar suas iniciativas mas é uma matéria que deve ser debatida nesta comissão e não na comissão de participação popular e não na comissão de direitos humanos e não nas outras comissões mas nesta comissão tem até outras comissões que a gente pode até entender que são matérias correlatas mas não é o caso do requerimento que aqui foi aportado então sugiro ao deputado para que ele possa até porque será objeto de uma questão de ordem deste parlamentar em plenário e eu não não abro mão do regimento interno e das competências da comissão de segurança pública então para que a gente evite uma questão de ordem em plenário sugiro ao deputado Alec Pimentel para que junto com os demais colegas deputados possam aportar o requerimento na comissão cuja competência afeta a matéria que é a comissão de segurança pública gostaria de ter a palavra pela ordem presidente eu havia mencionado o referido o requerimento de audiência pública na minha fala anterior ela foi fruto da assinatura em plenário como o senhor mesmo fez aqui um requerimento por ordem da sua fala e claro que assinamos juntos e temos a mesma compreensão da contribuição do nosso trabalho tanto é que faço parte aqui como suplente e valorizo isso muito e conversei ontem com o presidente Marquinhos Lemos que esse entendimento é pacificado entre nós não há de nossa parte ingerência não há de nossa parte nenhuma tentativa de sequestro da pauta para que a gente afinal com o mesmo objetivo de ajudar na compreensão e objetivos dessa luta que está aqui gemendo em dores e partos porque eu tenho acompanhado o senhor também as pessoas tem colocado aqui o restinho das suas economias para poder sair da invisibilidade e nós louvamos a luta das pessoas no sentido dessa contribuição no entanto não é verdade que as pautas trazidas estejam apenas aqui a pauta de direitos humanos por exemplo que nós vamos trazer ainda hoje como denúncia recebemos sargento Rodrigues e espero muito que nessa sua compreensão e dedicação à segurança pública possa contribuir porque na pauta da segurança pública tem denúncia de maus tratos durante o processo de formação que é o processo também que os policiais penais se submeteram então na outra na outra audiência em que a comissão de segurança pública trata aqui dos temas dos policiais penais nós entendemos da mesma forma mas na denúncia de direitos humanos nós entendemos que a outra comissão também ela é partícipe portanto mesmo que venha a calhar ao final de que venha para cá para esta comissão sargento Rodrigues é importante que se haja um tratamento das informações e que nunca seja a forma de intrometer vamos dizer assim num trabalho que é tão bem feito aqui e presidido pelo senhor esse sentido aqui do respeito é que eu fiz uma questão de ordem porque nós compreendemos que ao tentar ajudar nós não podemos atropelar as pautas então reconheço que na comissão de participação popular ao assinarmos este documento de forma coletiva nós não quisemos com a intenção de evocar uma pauta que não era daquela comissão e reconhecemos aqui a competência da nossa comissão de segurança pública como o caráter técnico e também com caráter político para poder encaminhá-lo então obrigado pelo tempo aqui cedido mas há aqui uma discordância só em relação à segurança a questão dos direitos humanos obrigado não há discordância deputado Aleco a competência da comissão de direitos humanos é a defesa dos direitos individuais e coletivos e violação de direitos humanos ela é debatida lá não há agora convocação de excedentes de um concurso de polícia é política de segurança pública e não é afeta a comissão de participação popular então nesse ponto há apenas essa divergência se alguém aportou requerimento lá na comissão de direitos humanos para discutir violação de direitos humanos cabe apenas a excedente deputada respeitar o requerimento e as ações serem eu diria debatidas e requerimentos aprovados por aquela comissão a vossa excelência vai ter por parte das deputadas sempre o mesmo entendimento o respeito ao regimento interno não dá porque aqui a gente tem práticas não é o caso de vossa excelência a excelência acabou de chegar aqui de vez em quando a gente tem práticas de gente tentando fazer um esforço para fazer curva para ver se o tema afeta a comissão o que ele deseja o que ele quer porque se assim for eu não posso debater aqui meio ambiente direitos humanos e segurança tem assuntos transversais tem por que porque as vezes para combater a violação eu preciso da segurança certo então eu preciso da polícia civil da polícia militar da polícia penal do bombeiro e tal mas aqui a gente observa e eu sou um deputado que observo muito esses detalhes agora mesmo nós tivemos dois projetos sendo votados em plenário que diz respeito a violência contra a mulher e que deram pernada na comissão de segurança pública e eu já alertei o presidente porque quando quer aumentar o número de patrulhas de prevenção da violência doméstica aí vem aqui na comissão da Assembleia Fiscaliza ó deputado nós precisamos da Assembleia Fiscaliza que aumenta na hora que quer apurar o crime de feminicídio ou qualquer tipo de agressão contra a mulher é a delegacia ampliação da delegacia especializada contra o crime da mulher e na hora de distribuir os projetos distribuíram o CCJ é a comissão da mulher então erraram a assessoria da mesa errou né e eu espero que o presidente não permita porque são consultoras e consultores que assessoram o presidente na hora de distribuir os projetos as comissões de demanda então como eu já estou meio calejado com essas com essas questões aqui na casa e sou mais observador não deram pernada mas é depois que a gente percebe a tramitação da matéria então já vou orientando se caso vocês queiram receber a minha fala como orientação que ela fique como orientação política de segurança pública quem trata dessa matéria de convocação de excedentes de polícia civil de polícia militar de bombeiro militar de sós educativos assim comissão de segurança pública então cuidado vocês vão aportando ali aportando aqui e aí acaba às vezes não ajudando muito aquilo que vocês desejam que seja ajudado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho e encerra o nosso trabalho